Música Largou, vira aí, Ana Cristina faz o levantamento até pra trás Tensou na boquinha, na mare Um risco, muito em jogo Briga, um passo na mão Camille, soltou o braço, que defesaça Que porco é isso? Continua com o saque a Michele Nini, passe na mão da Diana E a mare conseguiu salvar com os pés Tem contra-ataque o time do ABC Diana, bola apertada com o Taizinha O botinho de novo chega Nova chance pro São Caetano Tentou passar por ali A Roberta Levantamento agora da Tássia com a Munique Que soltou o braço É o ponto mais longo Voou lá de trás A Sabrina E o bloqueio do Praia Clube Seguro contra... Música E lá no fundo Bola da Mari Kika Bola da Neto Bola da Neto É isso A CIDADE NO BRASIL Porque o que você tem que ser? O que você tem que ser? Mário passou para a quadra do Marquês aqui fora da Mário Gabi de novo Ediane pegou Fernanda E lá vem Mário 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 defesa da palma deixa de novo deixa essa bola e um quarto